O que Deus falou assim, você quer que eu sou um profeta, tu vai emagrecer na esquina. Quer lá? Quer lá? Quer lá? Na esquina eu sou um profeta, o que é mais um pouco? Mais um pouco? Você quer que eu sou um profeta. Quer perder na esquina? Quer perder na esquina? Então, tu faz mais bola na cabeça. Sua gordura vai começar a ser queimada, quando eu vou contar que é ter isso. Vai começar a pular, a gordura da minha na mão. Olha a gordura, olha a gordura, olha a gordura. Olha a gordura vai começar a pular, filma isso, filma isso. A pele vai dar pra que você vai mexer. Tirar a mão, sai de um sobeiro, olha o anjo, vai mexer, olha. Pula, pula a pele, pula, queima, queima. Não deixa a pele, não deixa a pele, não deixa não. Olha a máquina queimando a pele, olha, olha, vai gritar. Queima, 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 queima. Queima, queima a gordura, queima a gordura. Queima, queima o líquido, queima a gordura. Queima o líquido, queima a gordura. Queima o líquido, queima a gordura. Agora, 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 agora. Seu filho de Deus falou, tem quatro mulheres aqui dentro. Se quer, vai perder peso, vai morrer. É agora, é agora, é agora. Pessoa vai começar a emagrecer aqui hoje. É sim, é sim, é uma pia. Pessoa vai começar a emagrecer aqui. Será que realmente a gordura queimou? Será que ela perdeu 10 quilos? Será que as outras mulheres que ali estavam conseguiram perder peso? Simplesmente de colocar a mão na cabeça dele? Você que tá vendo aí e fala, ah, se fosse tão fácil assim, né? Ia lá agora. Você faria a questão, inclusive, de pagar, né? Porque você fala, ah, vou pagar. Não preciso fazer bariátrica. Não preciso fazer jejum. Não preciso ter uma dieta equilibrada. Não preciso pagar nutricionista. Não preciso comer de forma saudável. Não preciso fazer atividade física. Não preciso dormir de forma adequada. Não preciso ficar meses ou até anos pra conseguir chegar no meu peso ideal. Afinal de contas, a pessoa ficou gorda depois de um certo tempo, né? Ela se dedicou pra aquilo! Aí ela acredita que indo num culto simplesmente é milagre agora, né? Porque você sabe, você sabe que pela Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. Então, em tese, Deus deveria curar, né? Ele não cura doenças? Só que ele não cura nem dor de cabeça. Como é que vai curar uma pessoa em 10 quilos? Ai, ai. Ai, ai. O que é mais legal é que nunca acontece ali a coisa na hora, não é? Beleza. Beleza. Isso só prova, mais uma vez, que Deus não existe, que não existe o mundo espiritual, que ele não atende orações de qualquer tipo, tá? De qualquer tipo. Não vai atender. Não adianta. E você também, que fica me amaldiçoando, também não vai acontecer. Pode pegar e falar um monte de coisa contra mim, contra a família. Não vai acontecer. Não acontece. Para de gastar sua energia. Ou gasta, não tem problema não. Isso me dá mais engajamento ainda. A questão em si é... A sua fé não funciona. Quanto antes você abrir os olhos para isso, melhor o será. Beleza? E não venha querer fazer uma ação humana dizendo que foi Deus quem fez. É igual a galera, por exemplo, tem muçulmano que chega, pega e sai explodindo os outros, né? Aí vai falar assim, foi a ação de Deus. É Deus exercendo a justiça. Não! É um ser maluco ou maluca que está querendo fazer as babaquices que a fé promove e querendo colocar isso na conta de um Deus que, obviamente, não existe. Então, quando eu falo aí da maldição, que é fazer alguma coisa ruim acontecer comigo e tudo mais, né? Não foi Deus. Não foi Deus. Ou foi o acaso, ou um acidente, ou simplesmente foi um maluco ou uma maluca que vem em nome de Deus querer fazer alguma besteira. Ou seja, provei de novo que Deus não existe. Nem que o mal acontecesse. Eu já estou provando que não é verdade aquilo que os cristãos e muçulmanos e hindus e budistas e, sei lá, quem for aí de religião afrodescendente, sei lá, afrodescendente, né? De raiz africana. Nada disso existe, meus caros. Quanto antes vocês abrirem os olhos para estas questões e passarem a viver a sua vida da melhor forma possível aqui, agora, melhor o será. Você está perdendo seu tempo e sua grana. À toa.